E aí, belezinha? São Bernardo do Campo, um alô do miguinho, e o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro também, nego velho. Ó, vou mostrar aqui numa loja de conveniência, no Japão, o que que tem de refrigerante aqui. É um refrigerante só que eu vou mostrar, não vou mostrar todos não. Pera aí. Eu vou mostrar aí já, vou desligar. Belezinha? Ó, vai vendo. Viu? Vou ter que trampar rapidinho. Ih, peraí. Nossa. Já sabia quando deu? Nossa. Nossa. Vou pegar a massa de conveniência aqui e vazar. Já tô pagando, já tô saindo. Olha aqui a bagaça. É o que é nas lojas de conveniência. Parece que é as lojas do posto. E dá uma olhada no recibo da bagaça. Sabe o que eu comprei? Red Bull, nego, velho. Falou. Tchau. Fica com Deus.